A nossa equipa visitou mais uma vez o campo Raul Guinanga, desta vez para saber, numa curta reportagem, como decorrem os trabalhos na escolinha do clube, onde é ensinado o ABC do futebol às crianças dos 5 aos 10 anos de idade. Para melhor esclarecimentos sobre o processo de ensino, falamos com o professor Samir Matias, que tem uma vasta experiência na área de formação. Bem, é uma experiência boa, é louvável, eu gosto e pronto, não é a primeira vez que eu trabalho com criança, é aqui onde eu comecei, com as crianças, ainda na minha terceira idade, com 18 anos comecei a trabalhar aqui e passei por vários clubes. Aqui nós trabalhamos mais pelos fundamentos básicos, os conteúdos técnicos, táticos, mas acima de tudo os conteúdos sociais, psicológicos, que para eles traírem daqui futuros atletas, porque nessa fase ainda não são atletas, são principiantes, são iniciantes. Tem clubes que sempre trabalhei na formação e acho que eu tenho queda mesmo para isso, para a formação, ensinar os fundamentos básicos, é isso que eu mais gosto. É muito prazeroso trabalhar com criança porque, é assim, nós agora começamos, não demos valor naquilo que é, mas depois sabemos de antemão, depois de um tempo, que as crianças evoluíram e aprenderam aquilo que a gente sabe que ensinou. É aquilo que a gente ensinou, é aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles fazem. Isso é muito bom, é gratificado para nós, em saber que somos os treinadores principiantes, né? Neste caso, somos o monitor dos fundamentos básicos, mas tem que aprender. E daqui para frente, também muitos deles guardam aquela consciência de que aprendi os primeiros passos, daí com o professor Samy Matias. Os petizos, de forma ainda tímida, confirmaram o aprendizado. Tem nos ensinado a fazer zigue-zague, condução da bola e algumas fintas, porque ele é que me inspirou desde quando eu comecei a jogar a bola. Eu deixo uma mensagem que todos que nunca viram no Interclube, tem que mais ou menos ver só o Inter, vão ficar apaixonados com a beleza que está aqui. O que é que os mestres ensinam aqui? Ensinam jogar futebol. De pintar, de marcar e de fazer muitas coisas. E quem me dá que vocês treinassem aqui, fossem os meus grandes colegas e etc. A bola, fazer zigue-zague, jogar, passar. No final da nossa visita, Samy Matias, o treinador, deixou a seguinte recomendação. Nós estamos abertos, temos bons monitores a trabalhar com os nossos filhos, que não pensem que ainda é muito criança, não, com 5 anos, desde que o miúdo interpreta bem a escola, também já pode interpretar os fundamentos básicos do futebol, que é o ABC. E que não guardem o filho em casa, que amanhã até 17 anos venha a pedir, porque amanhã pode ser tarde. Na próxima reportagem, traremos mais detalhes sobre a formação dos futuros craques do futebol nacional.